Boa noite, o Jornal do Estado está no ar. Veja os destaques de hoje. Em 10 anos de projeto, Lei Seca realizou mais de 200 mil abordagens em Alagoas. Excelente, principalmente para mim que teve muita prática em serviços de urgência. O que a gente vê de motorista que chegou embriagado, acidentado, alguns acidentes até graves, ela é essencial para a segurança do trânsito. Vigilância sanitária interdita a vírgula com alto risco sanitário no Vale do Reginaldo. Encontramos uma vírgula fora dos padrões da vigilância sanitária, local insalubro, os funcionários sem EPIs, muitos frangos no chão, já na situação muito delicada. Risco sanitário alto à nossa população, risco sanitário à saúde pública. Portanto, o comerciante, além disso, a ausência de alvará sanitário e de CNPJ, linchamento do tabuleiro. Polícia indicia seis pessoas envolvidas no crime. Tinha uma pessoa que tinha falado que ele estava roubando a moto ali na rua. Ele foi abordado por aqueles indivíduos que estavam ali à noite no tabuleiro dos Martins. E aí aquelas pessoas fizeram uma espécie de tribunal, fizeram um julgamento e decidiram executar a vítima. Agora, no Jornal do Estado. Este ano, a Operação Lei Seca completa dez anos de atividade em Alagoas. Foram milhares de abordagens realizadas ao longo desse tempo. E claro, muitos motoristas bêbados tirados de circulação. A Operação Lei Seca segue orientando e fiscalizando, dia e noite, os motoristas em todo o país. Em Alagoas, já foram abordados mais de 200 mil veículos nos últimos dez anos. A Lei Seca foi criada com um objetivo muito claro. Salvar vidas, né? E eu digo que a tarefa mais importante nossa nas ruas é educar os motoristas. É conseguir transformar o seu comportamento. É mudar o seu comportamento. O programa é um trabalho de utilidade pública. E no passado, enfrentou mais resistência por parte dos motoristas. Hoje, a situação é mais tranquila. Hoje em dia, a gente não tem mais, quase que não tem, prisão por desacato. Porque a sociedade entende que parou numa blitz, ou faz o teste ou não faz. E vai sofrer as consequências dos seus atos lá na aula. Segundo dados da Operação Lei Seca, em 2016, 1.488 motoristas se recusaram a realizar o teste do bafômetro. Em 2022, 277 motoristas, até o dia 25 de junho, não quiseram realizar o teste. O que dá pra deduzir que os motoristas estão colaborando. Excelente. Principalmente pra mim, que teve muita prática em serviços de urgência. O que a gente vê de motorista que chegou embriagado, acidentado, alguns acidentes até graves, ela é essencial pra segurança do trânsito. Sim, consegue controlar mais o teor de álcool do pessoal, a segurança no trânsito. A fiscalização tem que ter, né? É verdade. E a lei é uma boa, cara. Tem que proibir mesmo. A Lei Seca, eu acho que deixa muito a desejar. Precisa realmente de leis mais rigorosas, quanto as pessoas que bebem e saem matando as pessoas na rua. Mas ela já tá funcionando bem? Mais ou menos. Na minha opinião, mais ou menos. Não acho 100%. As blitzes foram intensificadas na capital e também no interior, durante os festejos juninos. Já tivemos mais de 17 prisões em flagrantes, então isso é um número alto, né? Mas nós ficamos felizes porque tiramos de circulação pessoas que poderiam causar acidentes e mortes no trânsito. É como o entrevistado disse, né? Importantíssima pra segurança de todos nós. Uma vírgula foi interditada no Vale do Reginaldo após fiscalização da Vigilância Sanitária de Maceió. Agentes avaliaram que o local apresentava alto risco sanitário de contaminação. O Escley Costa tem as informações. Estamos aqui na sede da Vigilância Sanitária, que é ao meu lado o Ayrton dos Santos, que é o coordenador geral, vai falar pra gente sobre a interdição de uma vírgula que aconteceu no bairro do Poço. Ayrton, qual as condições reais dessa vírgula? Pois não, Wesley. Eu quero lhe dizer que nós fazemos a Vigilância Sanitária, trabalhamos com muita responsabilidade, né? A Vigilância Sanitária atenta a esses problemas de fiscalização, isso foi uma denúncia que fizeram, né? Nossas fiscalizações são através de denúncia ou fiscalizações de rotina. Lá no Vale do Reginaldo, recebemos essa denúncia, e fomos lá no sábado e encontramos uma vírgula fora dos padrões da Vigilância Sanitária, local insalubro, os funcionários sem EPIs, muitos frangos no chão, já na situação muito delicada, risco sanitário alto à nossa população, risco sanitário à saúde pública. Portanto, o comerciante, além disso, a ausência de alvará sanitário, de CNPJ, o local realmente não tinha condições de funcionar, e muito menos ser um distribuidor de frangos naquela região. Portanto, quando é risco iminente, a visão sanitária interdita imediatamente, ele é notificado e multado na forma da lei, tem 30 dias para se adequar com a norma sanitária, e receberá uma multa que varia de R$ 180 mil a R$ 19 mil. Aí, tu tem também as operações que já foram realizadas, agora há pouco você estava passando um balanço dessas operações, é muito alimento apreendido, né? Pois não, do ano de 2021, de fevereiro até o presente momento, foram 130 mil quilos de produtos apreendidos, né? Aqui na grande capital. Mas, assim, o importante é que o trabalho da vigilância sanitária é um trabalho para tirar risco sanitário de circulação e salvar vidas. Imagine que 10 gramas de carne hoje dá infecção, a pessoa desidrata muito rapidamente, tem dor de barriga, dor de cabeça, febre, e a pessoa pode ir até a óbito. Imagine 130 mil quilos de produtos apreendidos do ano passado até o presente momento. Portanto, a vigilância sanitária, imagine quantas vidas nós nos salvamos. Qualquer empresário pode vir até a vigilância sanitária ou ligando para o 332-5496 ou pelo nosso WhatsApp, a nova ferramenta do nosso trabalho, 8752-2000, para receber, assim, algumas informações necessárias para que abra seu comércio com responsabilidade. É isso aí, né? Para garantir a segurança de todos nós, tem que ter essa fiscalização. Está corretíssimo. Agora é a hora de dica. Falou em educação financeira, é com a Nacional G3. Olha só esse recado. Oi, meu nome é Fábio, Fábio Júnior. Eu estou aqui fazendo essa entrevista aqui porque eu estava com as prestações do meu carro. Aí eu procurei a Nacional G3 porque eu vi que eu ia passar apertado, né? E eles reduziram bastante, 50% no financiamento para mim. Agora hoje, graças a Deus, estou com ele que estava. Eu recomendo que vocês procuram também, porque está certo. Está certíssimo. Assim como o Fábio, você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, parcelas em atraso, cartão de crédito estourado, a Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. A Polícia Civil concluiu o inquérito do linchamento que aconteceu no dia 21 de abril deste ano, no tabuleiro do Martins. Seis pessoas foram indiciadas. Evandro Amorim traz os detalhes para a gente. Olá, Estela e a todos que acompanham o Jornal do Estado. Exatamente, Estela, foram seis pessoas indiciadas no homicídio ocorrido no mês de abril. O doutor Fábio Costa vai contar para a gente como é que ocorreu a investigação e como é que a polícia chegou até os indiciados, doutor. Exatamente, foram seis indiciados nesse crime de homicídio qualificado que foram flagrados através de imagens de circuito interno de segurança. Através dessas imagens, nós conseguimos, após uma longa investigação, ouvir diversas testemunhas, analisar com bastante cautela aquele vídeo e identificar cada um daqueles indivíduos que participaram daquele linchamento. Nós identificamos seis pessoas que participaram do homicídio e todos eles estão sendo indiciados pelo crime de homicídio qualificado. José Williams da Silva Mendonça Júnior, de 21 anos, ele havia cometido um furto de uma motocicleta momentos antes, quanto tempo antes dele ser linchado, doutor? Olha, ele foi flagrado por populares, por essas pessoas, levando essa moto, né? Então, as pessoas observaram, tinha uma pessoa que tinha falado que ele estava roubando a moto ali na rua, ele foi abordado por aqueles indivíduos que estavam ali à noite, no tabuleiro dos Martins, e aí aquelas pessoas fizeram uma espécie de tribunal, fizeram um julgamento e decidiram executar a vítima, né? Então, eles, através dessa decisão, acabaram assassinando a vítima através de golpes de tronco, de um tronco de coqueiro que estava lá no local, de golpes de arma branca, de um canivete e também de pedradas, né? Eles lincharam aquele indivíduo pelo fato de ele estar praticando um crime ali de furto de uma moto. Seis indiciados, inquérito concluído. Exatamente. Seis indiciados, né? Pelo crime de homicídio qualificado, o inquérito está sendo concluído e remetido ao Poder Judiciário. Muito obrigado, doutor, pelas informações. E nós voltamos ao estúdio com você, Estela. Obrigada, Evandro. A motorista por aplicativo, vítima de uma tentativa de latrocínio, tem tido uma boa recuperação no Hospital Geral do Estado. De lá, ela agradeceu a todos que a têm ajudado nessa melhora da saúde. Ainda em tratamento em uma enfermaria do HGE após receber alta da UTI, a motorista de aplicativo Alain Oliveira gravou um vídeo para agradecer a todos os envolvidos no salvamento dela. Estou aqui para agradecer todas as orações, cada um que teve um tempinho de me procurar nos resgates. Também para agradecer o pessoal da UPA que me ajudou também, os policiais que foram muito bem atenciosos na hora do resgate. Também para agradecer a equipe enorme aqui do HGE, os médicos que me operaram, os técnicos de enfermagem, que são super gente boa. Apesar da excelente recuperação, os especialistas do HGE acreditam que Alain precisa concluir as medicações, fazer mais exames e ser observada pela equipe multidisciplinar do hospital. Há uma preocupação especial com possíveis sequelas psicológicas. Durante a gravação desse vídeo, em uma conversa com a assessoria de comunicação do HGE, Alain disse que no dia do crime se fingiu de morta para ser salva. Ela ainda confirmou que não irá desistir da profissão que escolheu e que quando sair do hospital irá continuar trabalhando como motorista de aplicativo. O crime aconteceu no último dia 20 de junho. A motorista de aplicativo Alain Oliveira estava realizando uma corrida quando foi alvo de criminosos que anunciaram um assalto. Eles tentaram matá-la e a abandonaram em uma estrada de barro no Benerito Bentes, em Maceió. A equipe da TV Ponta Verde esteve no local onde ela foi encontrada. A gente, quando chegou no ponto onde estava dando a localização, a última localização do carro dela, a gente já ouviu ela descendo essa ladeira, daí que a gente correu em direção a ela para socorrê-la, toda ensanguentada e sem enxergar. Ela fez esse trajeto aqui e não estava conseguindo enxergar, segundo o relato dela mesmo, na hora que a gente abordou-la. Inicialmente, ela foi levada para a UPA do Benerito Bentes, mas com uma perfuração no crânio causada por uma arma de fogo, além de uma lesão na mão esquerda, ela foi transferida para o HGE em estado grave, onde passou por uma cirurgia e, após ter a vida salva pela equipe multidisciplinar, permaneceu internada na UTI por oito dias. A Índia não se sabe quando ela terá alta definitiva do hospital. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de latrocínio, mas, até agora, nenhum dos envolvidos foi preso. No próximo bloco, a gente traz uma homenagem ao santo de hoje, São Pedro. Eu volto rapidinho. De volta com o Jornal do Estado, governadores entram com ação no STF para anular a sanção do projeto, que limita a cobrança do ICMS. Enquanto isso, no Senado, relator apresenta a parecer da PEC 16, que aumenta o valor do Auxílio Brasil e garante benefício para caminhoneiros. Fernanda Martinelli, boa noite. Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos. Enfim, aconteceu a apresentação do relatório da PEC 16, na manhã de hoje, aqui no Congresso Nacional. O senador Fernando Bezerra Coelho apresentou o seu parecer para essa PEC, que inicialmente iria conceder uma contribuição para os estados que zerassem a alíquota do ICMS. Essa compensação totalizaria um valor de R$ 29 bilhões provenientes dos dividendos da Petrobras. Porém, a equipe econômica do Palácio do Planalto acabou mudando de ideia e agora vai destinar a PEC 16 para a ampliação do Auxílio Brasil, que hoje é de R$ 400 e passará para R$ 600, para ampliação do Auxílio Gás, que aumenta em R$ 70 o seu valor, e também para a criação de um voucher no valor de R$ 1.000 para os caminhoneiros. O senador pernambucano Fernando Bezerra, que apresentou o relatório depois de cancelar quatro vezes essa apresentação, falou sobre a expectativa em relação à votação no Senado da República e a criação desses programas para a população mais vulnerável. Então, a visão aqui no Senado Federal é de que o espaço fiscal que iria ser utilizado para zerar a alíquota do diesel e do gás de cozinha, que fosse utilizado para conceder benefícios sociais diretos às camadas mais vulneráveis da população brasileira, tendo em vista o agravamento da crise econômica, sobretudo os seus desdobramentos em relação à segurança alimentar. Todos os veículos de comunicação, inclusive os que os senhores trabalham, têm veiculado o agravamento da pobreza no país em função dos desdobramentos da crise econômica pós-Covid, a dificuldade das famílias de terem acesso a alimentos e o empobrecimento, de uma forma mais geral, da população brasileira. De acordo com os trâmites do Congresso Nacional, depois dessa apresentação do relatório da PEC, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve ler o relatório no plenário da Casa e depois colocar para a votação tanto da Câmara quanto do Senado. Inicialmente, essa votação acontece no Senado, em dois turnos, e depois é encaminhado para a Câmara dos Deputados. Os governadores querem que o Supremo Tribunal Federal, através de um aliminar, determine que a capacitação para definir qual é a taxa do ICMS, continue sob responsabilidade dos governos estaduais. É o que se espera, o governo federal tenta fazer com que essa aliminar não saia, mas os ministros devem se reunir nos próximos dias para definir como ficará essa situação do ICMS. Todo esse clima de tensão e o protocolo da ação se deu porque dois estados acabaram saindo na frente e colocaram em prática a nova lei. São Paulo e Goiás já utilizam essa taxação com limite de 17%. Os postos de gasolina já começam a receber combustível mais barato e agora devem coordenar como ficará esse estoque para definir os novos preços nas bombas para o consumidor. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Direto de Brasília. Você sabe por que São Pedro é o grande homenageado do dia de hoje? O repórter Wesley Costa conta agora para a gente. Wesley. Isso mesmo, Estela. Estamos aqui na igreja de São Pedro e São Francisco. Aqui ao meu lado, o padre Adriano Vieira. Padre, qual o tema dos festejos desse ano? Uma comunidade de fé viva e atuante. Com relação a 80 anos de festa religiosa dedicada a São Pedro aqui nesse território da beira da Lagoa. Mais com os pescadores, são 124 anos que eles festejam, os celebram a São Pedro pela devoção da pesca. Na mesma chamada que Nosso Senhor chamou a Pedro a segui-lo e deixar a pesca de peixe para tornar-se pescadores de homens. Padre, qual a relação de São Pedro com os festejos juninos? Para quem está aí em casa e que ainda não conhece essa história. A relação é a compreensão do interior. Antigamente não existia capitais grandes, era pequeno interior povoado e o povo reunia as festas, tanto de Santo Antônio, São João e São Pedro para fazer a sua fogueira, para se esquentar por conta do frio, tomar um quintão, também as canjicas, a polmão e o milho. Então, essa é a verdadeira relação, principalmente nessa época do ano, né? Dos festejos juninos. Isso, é uma relação de família. A família se reunia em torno da fogueira. Dançavam, brincavam, tinha sanfona. Então, seriam os três santos, né? Santo Antônio, São João e São Pedro. Para fechar, porque São Pedro é aquele homem da chave. Tudo que ligares na terra, será ligado no céu. E tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Ok, padre. Obrigado pelas informações. Estela Nascimento. Obrigada, Wesley, que todo mundo que está em casa curta essa noite de São Pedro aí, com muita segurança, em família, como disse o padre, né? E o Jornal do Estado fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para cada um de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri